Música Programa Terceira Visão com Berenice Belato, aqui do Estúdio Augusto César Vanotti, Avenida Leôncio de Magalhães, 750, em São Paulo. Então, medo, eu estou com medo. Medo do quê? Medo de me enfrentar. O maior medo é aquele que eu não consigo enxergar o espelho dos meus sentimentos. Pois é, o medo é muito difícil para a gente encarar. Você já teve medo? Medo do quê? Vamos ouvir alguns depoimentos de pessoas que passaram por situações muito difíceis de muito mundo. Meu nome é Maria Antônia, estou aqui para dizer que eu tenho medo, medo de rato, morro de medo. Já passei por situações difíceis e não sei explicar o motivo exatamente, mas é uma coisa que me deixa em pânico. O fato de estar vendo, eu já senti ele no meu pé, eu quase desmaiei, mas é uma coisa que me apavora, simplesmente isso. Meu maior medo é comprar uma corrente de ouro, porque eu já tive muito ouro e fui assaltada. Aí eu tenho muito medo agora de comprar corrente de ouro, do assalto. Eu acho que as pessoas não é como a gente antigamente que respeitava o ser humano. Porque eu acho assim, se o ser humano tivesse amor, o próximo, e procurasse o que não quer para si. Por exemplo, o que a pessoa não quer para si, não quer para os outros também. Não precisava nem ter polícia nesse mundo. O meu maior medo foi o dia que a polícia enquadrou o meu filho na porta da minha casa, e eu dizendo que ele morava ali, e eles todos com a revólvera apontada, aquela luz na cabeça do meu filho e do amigo dele, que era uma oficina do lado, e eu implorando que ele morava ali, e eles disseram, sai para lá, não queremos saber, vai para lá. Eles gritando comigo, eu só faltei falar para eles que eu não tinha medo do que estava acontecendo ali, mas eu tinha medo da polícia. Foi esse o meu maior medo. O meu maior medo é de aranha. Por que o medo de aranha? Porque quando eu era pequeno, eu estava brincando, e eu, por ser garoto, eu não percebi, e acabei pegando numa aranha, onde o meu pavor foi muito grande. E eu passei a levar isso comigo desde a infância e até agora. Portanto, eu tenho aracnofobia. Bem, o meu maior medo foi quando, assim, eu fui assaltada, né? Assim, eu estava andando na rua, e eu estava com um relógio, e um, assim, uma... Foi criança, passou, e arrancou com tudo, né? O relógio do meu pulso ainda machucou. Acho que, na hora, assim, eu senti... Foi medo mesmo, e, assim, de certa forma, uma raiva, né? Por ter acontecido assim, de repente, sem esperar. Vamos para o intervalo, e daqui a pouquinho eu volto com você, discutindo ainda, falando sobre o medo. Até daqui a pouco.